Vem ao mundo um rei pra nos salvar Por uma virgem em seus seios encarnar Trazendo paz, muito amor e muita luz Ele se chama Deus Menino Jesus Natal, Natal, vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Natal, Natal, vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Ele nos pede amar o nosso irmão Mesmo ofendido temos que dar o perdão Somente assim poderemos ser felizes Neste Natal como a Bíblia nos diz Natal, Natal, vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Natal, 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 vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Mestre Jesus, Maria e São José Ensine a nós ter amor e muita fé É a esperança para toda a humanidade Neste Natal, a festa da cristandade Natal, Natal, vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Natal, 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 vamos festejar Ao Deus conosco que devemos adorar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto